Abre os olhos, meu colega, ô meu bem, que esse aí eu já conheço Passa dia, passa mês, ôi, passa ano, eu não me sinto Passa dia, passa mês, ôi, passa ano, eu não me sinto Minha voz de vizinha, possa bem, ô meu menino Vou lhe contar uma história, ô que vem lá dos peda-minhos Eu vou lhe contar uma história, ô que vem lá dos peda-minhos Que cobra, criaque, venenosa, nós mata dentro do seu rio E eu, a gente amará, 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 e eu, a gente amará Eu ando na Bahia, não deixa ver Eu ando na Bahia, não deixa ver Pra matar o meu Pra matar o meu Pra matar o meu